De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET e rede pública televisão cearense. Esse programa é uma co-produção da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o veicula de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã. Você também pode acessar pelo nosso endereço eletrônico que você está vendo aí no vídeo, através do YouTube. Senhores assinantes, meus colegas debatedores, quando nós gravávamos o programa na última quinta-feira, dezembro, mais ou menos às 15 horas, às 13 horas o CNT Census havia publicado uma pesquisa que, diferentemente do que ocorreu durante todo o primeiro turno, essa pesquisa demonstra que a candidata Dilma Rousseff perde pontos em todas as regiões, inclusive no sul e no sudeste, onde ela liderou durante todo o primeiro turno até com uma certa margem. E mais ainda, surpreendentemente, ela está caindo, inclusive, já perdeu 10 pontos percentuais na região nordeste. Os números gerais são os seguintes. Se as eleições fossem hoje, Dilma Rousseff venceria as eleições com 46,8% dos votos contra 42,7% de José Serra. Ou seja, a diferença é de apenas 4,1%. Não deixa de ser muito esperançoso para o candidato da oposição. Os indecisos somavam, nessa pesquisa, 10,6% apenas. Descontados os votos nulos e brancos, se as eleições fossem hoje, o CNT Census fez mais essa simulação, a Dilma venceria com 52,3% dos votos contra 47,7% dados a José Serra. Uma diferença aí de 5,5 pontos percentuais. Quer dizer, é uma diferença em favor do Serra, bastante significativa, Valdemar, se tomarmos, quer dizer, se levarmos em conta os números durante todo o primeiro turno, embora na abertura das urnas já se tenha demonstrado uma outra realidade. O que, onde você percebe, Valdemar, as mudanças para esse comportamento na intenção de voto do eleitorado brasileiro? Olha, eu acho de fato, quer dizer, nós estamos vivendo num momento de grande, como é que se diz, de grande efervescência e de uma certa instabilidade quanto à fixação do voto, o voto consolidado. Porque, na realidade, é esse segmento que votou em Marina, é um segmento que ficou, ou você não pode dizer que é um segmento do Partido Verde, né, diretamente do Partido Verde. E ele estava para se definir, quer dizer, dividir entre o Zé Serra e a Marina, ou a Dilma, se esperando que o Zé Serra tivesse uma maior proporção. Agora, com esses dados novos, que também, quer dizer, são várias pesquisas que foram publicadas, né, hoje... É, nós nos referimos à do CNT-Census, mas já foram publicadas no final de semana, a Ibope, a Datafolha, o Vox Populi... A Datafolha fala em 3% de indecisos, né? Todos confirmam o VIH de queda, né? É, mas todos refletem, quer dizer, isso aí, quer dizer, que há uma certa queda em relação ao apoiamento da Dilma, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, quer dizer, principalmente, nós estamos assistindo a um embate que realmente é um embate muito decisivo, é muito sério dentro da sociedade brasileira. E esse embate, ele não está sendo conduzido de uma forma que as coisas apareçam claramente. Por exemplo, foi introduzido um tema, esse do aborto, que nenhum dos dois candidatos, né? Quer dizer, quando você indaga a qualquer um dos dois candidatos, eles dizem que não tem nenhuma proposta em relação a essa questão. Eu vou pedir a você, para a gente deixar o aborto para o segundo turno, que eu quero discutir especificamente este assunto, até para a gente analisar a vários ângulos, a partir de uma perspectiva de saúde pública no Brasil, porque, diferentemente daqui do Brasil, o aborto hoje já está na Europa inteira. O último país da Europa foi Portugal, que recentemente aprovou. Professor Rui, não houve nenhuma denúncia de escândalo, não houve nenhuma, digamos, falha, um ato falho da candidata Dilma nessas duas primeiras semanas de campanha. Pelo contrário, no primeiro debate da Bandeirantes, ela até mudou a postura e se ouve muito bem, por ser mais afirmativa. E ela se apresenta agora já com dois pontos percentuais inferior aos votos que ela obteve no primeiro turno. Foram 48%, agora está com 46,8%. Causas, você identifica alguma? Bem, em primeiro lugar, é preciso a gente lembrar que o eleitorado hoje tem posições muito fluidas, porque foram rompidas as cadeias ou os laços que o eleitorado tinha. Eu lembro que um comentarista político, o Teófilo de Andrade, exaltava o eleitor brasileiro, porque, enquanto o Nixon perdeu a eleição para o Kennedy, porque a careca do Nixon brilhou no debate de televisão, que foi o primeiro debate de televisão entre presidenciáveis, o Brasil tinha eleito o Dutra, poucos anos antes, 14 anos antes, que era baixinho e feio e casado, derrotando o Eduardo Gomes, que era um tipo galã e solteiro. E as meninas da UDN diziam que o brigadeiro, o brigadeiro é bonito e é solteiro. E o eleitor brasileiro não tinha se deixado levar por isso. Mas o Teófilo de Andrade esqueceu que o eleitor brasileiro não tinha se deixado levar por isso nas eleições de 1946, porque o voto era, de certo modo, controlado. O Brasil era rural e o voto era muito controlado. E agora não se pode dizer isso porque o Serra não é nem um protótipo de beleza. Não é por isso, não se pode dizer que seja por isso. Mas o que eu quero ressaltar é que o voto agora, as porteiras dos chamados com raios eleitorais foram escancaradas e o voto ficou muito disponível. E há até algo que se festejar nessa situação. Quebramos as cadeias que controlavam o eleitor. E tem ainda um outro aspecto. Andou-se subestimando o papel da internet. Andou-se dizendo que a internet no Brasil não estava influenciando. Mas eu acho que a internet quebrou, de certo modo, o controle sobre a pauta do debate político no Brasil. Porque esses temas, como o aborto e outros ligados à moral privada, não entravam no debate. Porque não era o povo que pautava o debate. Agora, quem colocou isso em debate foi a internet e foi por iniciativa da sociedade. Realmente não foi nenhum dos candidatos, que eu acredito que tem uma mesmíssima posição, e nem dos partidos. Além disso, me parece que houve algumas posturas do PT que colocou num programa partidário e fechou questão sobre temas que não faziam parte do debate e que causaram uma reação na sociedade. Deixa eu colocar o Dimas nessa primeira rodada da discussão, para saber do Dimas se ele identifica alguma causa para essa, digamos, perda de popularidade que a candidata Dilma tem demonstrado, paradoxalmente, inclusive, no Nordeste. Porque se os números hoje estivessem a demonstrar que ela estava perdendo, por exemplo, na região Sul e Sudeste, tinha uma lógica, que era a recomposição do eleitorado em um segundo turno. Mas ela perdendo agora no Nordeste, no Norte e Nordeste, para mim isso é surpreendente. Porque sempre a crítica que se fez é que ela só ganharia nos grotões. E ela chegou a vencer no primeiro turno, não só nos grotões. E agora ela perde também nos grotões. O que eu acho é o seguinte, o primeiro turno explicitou de maneira cabal um pouco da realidade, apesar de ser um debate despolitizado. Na medida que o PT realizou o PSDB, no que diz respeito àquilo que o PSDB tinha de mais avançado no seu discurso, ao ponto do Serra ter que utilizar a figura do próprio Lula como expressão disso, ficou evidenciado em todo o Brasil que a campanha do PSDB teve que se utilizar do próprio Lula para conseguir manter-se em níveis razoáveis. O que era um motivo de crítica, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso, que foi praticamente alijado do primeiro turno. Na medida que o PSDB não encontrou o seu discurso, porque não tinha nenhum discurso a fazer, na medida que o PT assumiu para si diversos temas que eram defendidos anteriormente pelo PSDB, o PSDB foi para onde teria que ir, para a direita, fazendo e reforçando algo que eu acho que é extremamente negativo no país, que é o discurso fundamentalista. O PSDB, 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 o